Música Boa tarde, bem vindos a mais uma Angra Ativa em Casa Hoje trago-vos uma aula de dança de 30 minutos E venho aqui através do Best Of O meu nome é Alexandre Vieira E o que é que vocês precisam? Nada mais do que um sorriso para começarmos Vamos lá a isso Música Ok, vamos lá ao nosso aquecimento Abrimos a nossa mão direita E olha aqui, toca na mão, olha Toca na mão e faz uma palminha com o pé contrário Trocamos de lado, vá lá Troca mais uma vez E ao outro lado Quatro passos alternados, olha ao lado Olha a frente do peito Lá em cima Do início Quatro À frente do peito Lá em cima Caminhamos à direita Mãos à frente e saltinho atrás Troca de lado Olha, desliza no chão Troca de lado Sobas verdes Outro lado, uma volta Mais uma Mais uma Mais uma À frente e salta Troca Olha ao lado Troca Os dois cá em cima Uma volta Tudo início Quatro passos Olha à frente do peito Troca Em cima Quatro Outra vez Olha à frente Vira para mim Uma Acelera Para a direita Só aqui essa palma Troca Mais uma Mais uma Para a direita E trocamos outra vez Tudo no início Quatro alternados Olha à frente Lá em cima Igual Para a direita Mãos à frente Saltamos Atrás Troca Desliza à direita Troca de lado Joelhos Uma volta Mais uma À direita Troca Para cima Uma volta Imagina um tambor E toca só no tambor Vamos lá ver o outro Boa, pessoal Ok, vamos lá Vamos continuar Esta aqui Vou exigir um pouco mais De vocês Fica lá Só no sítio Vai sobrar, então Com o vosso braço direito Vão apontar para mim Vamos lá Olha aqui Para a direita Troca Olha, cruza e coloca as mãos na cabeça Fica aqui Dois com a direita E dois com a esquerda Ok, vira para mim E façam assim Só um pedacinho Olha, para a direita Duas vezes e viramos Troca Vira Fica aqui comigo Aponta para mim Cruza os braços E salta atrás Dois Vira Ok, fica outra vez Aponta Cruza e salta atrás Volta ao refrão Outra vez Cruza E fica Duas com a direita Troca de lado Para mim Faz só um pedacinho Olha outra vez Eu nunca quis Toca Cruza Fica lá Duas vezes Duas fora E outro lado Vem cá Só um pedacinho Outra vez Duas para a direita E vira Para fora Troca Fica Aponta Cruza e salta Esquece Fica Fica outra vez Aponta e cruza Salta atrás Olha para a direita Salta à frente E depois atrás Troca Olha agora para mim Quatro Três Dois Um Mão na cabeça E boa na anca À direita Salta Vem cá Quatro Mão na cabeça E boa na anca Aí está Malta Mais uma vez Eu referão E eu conto Eu acredito Que vai tudo correr bem Fica lá no sítio Já sabem Como é que fazemos Olha aqui Faz um pedacinho Direita à frente Salta Troca Cruza Duas vezes E troca Ok Vem para mim Só um pedacinho Ok malta Vamos lá Tercera faixa Vamos agora Aqui criar mais uns desafios Para vocês Olha Começamos só Com a nossa perna direita Para fora E à esquerda Vai lá Solta estes braços Solta este corpo Começamos com o braço direito E caminhamos para a direita Olha Op À frente Duas Troca ao lado E volta à frente Mais duas Para a esquerda igual Op Frente Frente Direita à esquerda Mais duas À frente Sobe o vosso joelho direito Olha a palminha Uma a cada lado Abrimos Olha o joelho Palminha Direita à esquerda Vai à direita Vamos lá Vira e dá uma voltinha Op Isso Fica no sítio E olha Sobe o braço direito Troca Troca Mais uma Olha Salta atrás E roda para a direita Saltita Salta Um Dois Três E salta Troca ao lado Vamos lá Um Dois Três E salta Mais uma Ok Olha aqui Um Um e dois Puxa as vossas mãos para cima Olha o braço direito Lá para trás À esquerda Um Um e dois Outra vez Esquerda para trás Vai para trás Para a direita Troca Lá embaixo E olha Empurra a anca duas vezes para mim Embaixo Outra vez Atrás Atrás E embaixo Mais uma Op Olha as vossas direita outra vez Sobe Sobe Direita Esquerda Outra vez Direita Esquerda Voltamos ao Referão Vamos lá Vira Op Sobe O vosso braço direito Troca Do lado Olha para a vossa Mão A subir Mais uma Tudo para a direita Igual Vira Op Sobe Outra vez A direita Troca Mais duas A última Olha aqui Para a direita Um Dois Três E empurramos Atrás Um pequeno salto Ok Igual Troca 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 De lado Só mais uma Voltinha Igual Para a direita A última Ok pessoal Macarina Toda a gente a conhece Saberem este passo O principal Está feito Nada mais fácil Vamos ver E em casa podem cantar Olha aqui Frente Frente Sobe Cruza Na cabeça Na cabeça Na cintura Na anca Salta para a direita E repete a mesma sequência Ok Vira para mim Olha na diagonal Para a direita Para o outro lado Para trás Fica no mesmo sítio E este aqui Um lado e o outro Abre duas Outra vez Para a frente Troca Atrás Fica no sítio Abre duas vezes Fora Alternadas Cruza as vossas pernas E à direita Dois Troca Repete Para a direita Ok Fica aqui É a mesma sequência Mas com os dois braços Ao mesmo tempo Outra vez Olha para a direita Dois toques fora Troca para a esquerda Vira a vossa esquerda Fica Uma volta Olha para a esquerda Dois E à direita Dois Roda para a direita E dá uma volta Olha este braço lá em cima Ora o refrão Sobe Cruza 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 outra vez Descruza Uh Para a direita É igual Ok Vira para mim Vem em frente Outra vez Sobe os braços Para trás À direita À direita Abre duas vezes alternadas Repete Para trás Fica à direita Abre dois Volta a cruzar Vamos lá Direita Direita Duas a cada lado Direita Empurra à esquerda Fica aqui Mais uma vez Igual Sobe Cruza De cima Volta ao refrão Vamos lá Ok Já sabem Salta para a direita E repete Ok Vira para mim Olha Duas com a direita Duas à esquerda Vira para lá Braços lá em cima E é uma volta À esquerda Dois Direita Roda para a direita Fica Uma volta Uau Uau pessoal Vamos lá Mais uma Olha aqui Aponta para mim Para a direita Para trás Para a esquerda Outra vez Mais uma Agora Carmelha dos braços Lá em cima Olha à frente Outra vez Cima Cima Mais duas Olha a minha perna direita Vem ter comigo Atrás Troca Vai para trás Troca do lado E cruza lá em cima Perna direita Desliza em frente Atrás Vai para trás Cruza lá em cima Ok Sobe os braços Olha aqui Um Um e dois É só virar os olhos para dentro Para a direita Lento E rápido Ok Desliza Outra vez Um Um e dois Dois Para a vossa esquerda Rápido E vem cá Olha o refrão Para a frente Atrás Troca atrás Isso Cruza lá em cima Outra vez Atrás Cruza em cima Ok Cruza em os vossos passos Salta E sobe os braços Troca do lado Vai para trás Olha uma onda com os vossos braços Cruza 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 E salta Sobe Troca Atrás Olha a onda Volta a subir os braços Um Um e dois Para a vossa direita Vai Volta Aumenta Igual lá em cima Para a esquerda agora Rápido Ora lá Voltamos ao refrão Atrás Cruza Avança o braço contrário Cruza lá em cima Repete Opa Atrás Cruza Voltamos a cruzar os nossos passos Saltamos e subimos os braços Troca de lado Atrás Olha aquela onda Outra vez Volta atrás Uma onda E terminamos Ok Vamos aqui acalmar um bocadinho Esta aqui Um pouco mais baixinha Mais fácil Olha Rodamos todos para a direita Para começarmos Imaginamos que vamos todos para a praia Nesta música Olha lá Começamos Com a nossa perna direita a caminhar Agora Frente Frente Duas vezes à frente Ok Troca de lado Vamos igual Duas vezes Mais uma vez Ok Vira para mim E caminha em frente Olha Dois Troca Cruza na cintura Cruza a frente da cara Para a direita E à esquerda Igual Só que atrás À frente da vossa cara Direita e esquerda Abre dois Olha Fica É só aqui avançar o braço Passa a mão no peito E abana-o Outra vez Dois Troca Mão no peito Dois vezes E abana Cruza quatro vezes Ó Direita Esquerda Agora Toca e sobe Troca de lado Cruza outra vez Só mais quatro Troca e sobe Mais uma Ok Fica Para a direita Para a esquerda E faz uma volta E roda os braços lá em cima Olha aqui Fica mais duas Vá para a direita E faz um movimento Como se tivesse muito calor Ok Fica Para a direita À esquerda Roda Fica quatro vezes E agora vamos para a esquerda Caminha para trás Vão lá em frente Mão na cintura Mão lá em cima Direita e esquerda Acima Direita e esquerda Repete mais uma Repete mais uma Lá em cima Vamos lá Em cima Uma à direita e outra à esquerda Fica Ok Outra vez lá em cima E vai lá Mais uma À frente Olha Cruza quatro vezes A direita primeiro Olha os braços Toma em cruzão Toca e sobe Mais uma Ok Fica Fica Para a direita À esquerda Uma voltinha Olha aqui Calma aí Malta Volta outra vez As mãos no peito E abenão Repete Ok Vá lá Mais uma vez O refrão Lá em cima Direita e esquerda Em cima Direita e esquerda Repete Uma a cada lado Lembra-se do início Outra vez Caminha à direita Toca duas vezes Mais uma Trocamos de lado Bora lá Caminha com estilo Mais dois Só mais uma Ok Vira em frente Boa equipa Olá pessoal A próxima Todos nós conhecemos Olha Roda o ombro E vai à direita Troca duas vezes À esquerda E vai Duas vezes Cruzamos os braços Olha lá O ombro E agora o corpo todo Mais uma Vai Olha lá Caminha para a direita Para Ora lá em cima Esses braços Outra vez Para E é só Aqui à frente da cara Mais uma Igual Outra vez À frente da cara Boa Toca Salta para o meio Olha Limpa o vosso ombro direito Agora Vem ter comigo Em frente E aumenta a velocidade São Quatro vezes ao lado Fica aqui Troca de lado Olha à frente Um e dois para fora Um e dois para fora Limpa o ombro Atrás São mais quatro Dois Para outra vez Troca de lado Olha à frente Um e dois para fora Um e dois Tudo do início O ombro E o corpo todo Vai Cruza dois Outra vez Repetimos Só mais uma igual Vai Olha lá pessoal Para a direita Caminha Para Olha lá em cima A frente A vossa cara E sobe o vosso pé Opa Ou mais uma Boa A próxima Salta para o meio E olha o vosso ombro direito Limpamos Vem em frente Aumenta Quatro vezes alternadas Fica aqui ao lado E troca À frente Um e dois Tudo igual Mas atrás Limpa o ombro direito E o esquerdo Atrás Quatro vezes Quatro Para outra vez Troca À frente Um e dois Ok vamos complicar Para a direita Desliza Abre duas vezes E sobe mais em cima Duas vezes Para a esquerda Duas vezes fora Lá em cima Agora Duas fora Lá em cima Mais uma Duas Olha o ombro Para a frente Rápido Quatro vezes Para outra vez Troca de lado À frente Um e dois E dois Para o ombro Atrás aumenta Quatro Forou Mais uma E terminamos Em um e dois Só mais uma Feito Feito Terminamos Vamos aqui só fazer um pequeno retorno à calma Bora lá pessoal Relaxa-se os ombros Inspira Soltam os braços E olha aqui Começamos por puxar o braço direito à frente do peito Dois para a direita Dois à esquerda Outra vez O mesmo braço Cá em cima Empurramos o cotovelo para trás das costas Troca de braço À frente do peito E lá em cima Mais uma a cada lado Olha aí Vem o refrão pessoal Toda a gente sabe Isso mesmo Para aqui Olha aqui a sequência Up, 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 up Palma, palma, palma E fica cá embaixo Outra vez Salta E solta o braço Ok, parou? Puxa o vosso esboito direito Agarra-o cá em cima A mesma perna Agarramos o pé lá atrás E puxamos bem a perna para trás Troca de lado Sobe a vossa perna esquerda Troca para trás Ok, solta Isso, junta lá atrás das vossas mãos E abre o peito Fica no mesmo sítio Voltamos mais uma vez À nossa combinação Olha aí Para aqui na direita Olha lá a combinação Pá, pá Fica Outra vez Vamos lá Frente, trás, frente Isso Mais uma Vai lá Só mais uma Igual Ok, lá em cima Espreguiça E continua a balançar Um lado e o outro Olha, mais uma Pá, pá Ok, pessoal Ok, pessoal Muito obrigada por terem ficado aqui estes 30 minutos comigo Ok, espero que tenham gostado Que tenham divertido Que é o mais importante Ok Bem, damos por terminada aqui a nossa Angra Ativa em casa E por isso Só quero dizer que temos boas notícias Que os nossos ginásios já estão abertos novamente E quem quiser voltar ao ginásio está à vontade Quem quiser experimentar Também está à vontade Venham Não se vão arrepender Obrigada Obrigada